A CIDADE NO BRASIL 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 E TANTO MAIS QUE ISSO E NETWORKING? O QUE É QUE SERÁ NETWORKING? TRABALHO EM REDE? MAIS ESPECIFICAMENTE? FALARAM AO FUNDO FALARAM AO FUNDO MAS EU NÃO OUVI SE QUALER A TRANSMISSÃO DESTE MÁCTO PESSOAL POR ANTUMA DO ESPACO MAIS PARA MAIS GENTE O POR UMA REDE SOCIAL NÃO OUVI O FORMATO A GENTE NO BRASIL POR EXEMPLO NO MEU COMPUTADOR HÁ LÁ UMA SECÇÃO TEM COMPUTADOR DISCO RÍGIDO E DIZ LÁ NETWORKING QUE É A REDE EXATAMENTE QUE É A MINHA REDE MAS AQUI O NOSSO CONCEIPO DE NETWORKING É A NOSSA REDE DE CONTACTOS E A NOSSA REDE DE CONTACTOS CONSTRÓI-SE E CONSTRÓI-SE COM AS REDES SOCIAIS SEJA PRESENCIAL O ONLINE E ESSAS REDES SOCIAIS É COMO GOSTAMOS DE DIZER QUE QUASE TUDO ACONTECE POR CONTACTOS Ou se quisermos chamar-lhe CUNHAS E AS CUNHAS TEM UMA CONOTAÇÃO NEGATIVA MAS NÃO DEIXA DE SER IMPORTANTE Por exemplo, se eu quero contratar alguém O que é que eu vou fazer? Vou perguntar a alguns amigos Olha, conheces alguém com estas características? Não é cunha com uma conotação negativa Mas é alguém que vai tentar encontrar alguém e recomendar Olha, eu conheço, a pessoa tem estas características, podes confiar Se alguém me diz isso, eu vou confiar E, portanto, a rede de contactos facilita em disputar todo tipo de oportunidades Sejam profissionais, sejam pessoais, etc. E estas redes constroem-se também com marketing pessoal Portanto, são dois temas que estão muito bem relacionados Então, o que é que nós trazemos aqui hoje? Algumas das áreas do digital Não trazemos todas, porque são muitas As mais, enfim, importantes e mais essenciais Para trabalharmos Então, eu vou primeiro apresentar aquelas que eu considero mais importantes Ou seja, vão ficar atentos E vocês terem uma folha, uma esferográfica Para irem registrando E vai chegar o momento que eu digo que é um momento para vocês registar Que ainda não registou Irem registrando aquelas que para vocês Em um mês querem implementar Portanto, aqui numa visão de curto prazo Eu penso assim Bem, em um mês quero ter esta ideia implementada Para me ajudar no meu networking No meu marketing pessoal Consequente oportunidades profissionais Novos projetos Novos desafios, etc. Vocês registam Depois desse momento Que será mais ou menos a meio Eu passo a concretamente dizer O que é que vocês devem fazer ali Dicas Práticas Grátis Portanto, não têm que investir O que é que vocês podem fazer concretamente Para em um mês Estarem então a trabalhar bem Essa ferramenta Então, a primeira ferramenta é o website Fala-se muito em redes sociais No vídeo, etc. Que é muito importante Mas o website não está ultrapassado Continua a ser fundamental Porquê? Quando vocês pesquisam no Google O que é que aparece? Também aparece em redes sociais Mas são websites, essencialmente O website continua a ser muito importante Por exemplo Vocês candidatam-se a uma oportunidade profissional Em muitos locais Perguntam portfólio O seu website Vocês podem pensar Mas eu não sou criativo Não sou fotógrafo Não sou designer Sou contabilista Como é que um contabilista vai ter um website? Pode criar um blog E publicar regularmente Uma vez por semana Uma vez por mês Quando quiser Atualizações à lei Boas práticas Não digo contabilidade criativa A não ser com a conotação negativa Que temos com a conotação positiva Sim Portanto, com até Áreas que se calhar Possam parecer mais cinzentas À forma da pessoa Divulgar no seu website E isso atrai contactos E alguém que vai pesquisar sobre aquele tema Olha, muitas vezes Se tem dúvidas legais Na área de fiscalidade E de contabilidade O que é que eu faço? Como qualquer pessoa Vai ao Google pesquisar Para ver se a lei já mudou Muitas vezes vou ter a fóruns Ou blogs De pessoas que escreveram lá Se eu for ter Vamos supor que eu estou a procurar um contabilista Se eu for ter uma página De um contabilista Que escreve regularmente Veja, é interessante Escreve regularmente Partilha Se calhar vou falar com ele Para ele fazer a contabilidade Portanto, muitas oportunidades Surgem daqui dos websites E estou a falar aqui Neste tipo de trabalhos Que aparentemente Não tem potencial Nem falo quem trabalha Em marketing digital Em vídeo Em escrita criativa Enfim, etc Portanto, qualquer profissão É importante ter um website No limite Vocês podem criar Um site totalmente gratuito E publicar os seus conteúdos E depois na segunda parte Vou explicar como é que fazem Existem várias formas De se partir para este caminho Do website Existem várias plataformas A mais conhecida é a WordPress Mas existem outras Joomla Drupal Etc E existe depois então A outra Wordpress.com Que é aquela que vocês Facilmente e gratuitamente Podem criar o vosso website É importante que o site Seja rápido Simples Criativo Funciona em telemóveis Portanto, são os requisitos essenciais Uma outra é Social Media Redes sociais Também muito importante Quais é que acham Que são as redes sociais Obrigatórias Que vocês devem testar? Facebook LinkedIn Twitter Qual? Google Plus Google Plus Exatamente Muito importante A rede social da Google Uma rede social emergente LinkedIn Mais Youtube Muito importante O Youtube é o segundo método de pesquisa mundial Tem quase tantos visitantes únicos por mês como o Facebook E reparem que o Youtube é transversal a todas as redes sociais Mais Website Mais Instagram Pinterest Boa Mais Podem passar mais Já são tantas Temos que trabalhar em tantas Bem Essas que disseram Todas são obrigatórias Vocês devem ter conta Portanto Já disseram Todas estas estão aqui Primeira linha Eu nem coloquei aqui o Facebook Porque enfim O Facebook Digamos que é obrigatório O Ustream É uma rede social Eu não digo que é obrigatório Mas quem quiser fazer transmissões em direto Por exemplo Pode usá-la para fazer isso Em que liga Pode ser com uma webcam até E faz uma transmissão em direto Por exemplo A falar sobre um determinado tema É uma forma de ganhar notoriedade Marketing pessoal Custa zero Estas pessoas vêm em direto e podem comentar O Scribe Para partilha de documentos Muitas pessoas perguntam Como é que eu coloco um PDF no Facebook? Não colocam Não dá Anoção nos grupos Anexar fecheiros E uma das formas É colocar no Scribe O PDF E partilhar o link no Facebook Ou colocar esse documento no site Mas aqui a grande vantagem É que vão beneficiar De visitas do Google Tem lá muitos documentos E eles têm milhares de visitas Através do Google E dali Põe-se colocam então o link Para o vosso website Mas é importante colocarem lá Documentos Que vocês produzem Sei lá Um tutorial Um cartaz de um evento O que for Qualquer tipo de documentos Podem colocar lá O Slideshare Não referir é muito importante Para apresentações Powerpoint Esta apresentação que está aqui Ainda hoje estará no Slideshare Para vocês acederem a estes slides todos Isto é importante Porque tem muitas visualizações É uma forma de ganharem Muita notoriedade Por exemplo Eu utilizo muito o YouTube Tenho já 600 mil visualizações Mas no Slideshare Também tenho muitas visualizações Cerca Penso que são 50 mil Ou 70 mil Reparem É um outro público Que vocês vão conseguir conquistar e comunicar E depois Aquilo que nós fazemos no digital Reflete o que somos Na vida real E Alguém que partilha O seu conhecimento Acaba por chegar a mais pessoas E Como se costuma dizer Nós somos aquilo que partilhamos No digital e no real E portanto É importante essa partilha Obviamente dos conteúdos autorizados Vocês vão dar uma formação E as pessoas estão a pagar por isso Não é justo Para quem paga Vocês partilharem gratuitamente Pronto Mas a maioria das situações Em que vocês possam partilhar Saem todos beneficiados O Flickr e o Colir São redes sociais mais específicas de imagem O Flickr ressuscitou Portanto foi uma rede social Que teve muito êxito Teve um declínio E agora está a ressuscitar O Box.net Para partilha de fecheiros O som de cloud para áudio Por exemplo se vão a rádio Um DJ Para ter o seu DJ set Uma banda de música Para colocar lá os áudios Digamos que é o YouTube Dos áudios O single link Para criarem imagens interativas E o isso É interessante para colocarem lá Um PDF em formato folheável Carregam o PDF E automaticamente ele fica em formato folheável Para colocarem no vosso blog Por exemplo Temos aqui uma lista daquelas que são Eu não digo que são todas obrigatórias Não serão obviamente Tirando aquelas que vocês disseram Essas são obrigatórias Mas de acordo com os vossos projetos E vocês podem E já estou a ver que estão a tomar notas Podem tomar notas De acordo com a vossa atividade Qual é que faz mais sentido Para depois então Nós vermos concretamente O que é que podem fazer E vocês refletirem sobre isso No Facebook Há muita coisa que podem fazer E tenham em consideração Tudo o que vão partilhar Independentemente das permissões que dão Assumam como totalmente público É a melhor política que podem ter Nas redes sociais Podem participar em grupos Ou criar grupos Quem é que é que participa em grupos No Facebook? Quase toda a gente Quem é que participa em grupos Mas com objetivo profissional? Ok, já é metade Já é menos Mas mesmo assim é muito bom Temos muita gente a participar em grupos É interessante participar em grupos Porque vão conhecer pessoas Há alguém que partilha lá alguma coisa Vocês interagem Vocês vão lá e partilham alguma coisa E começam a ver-vos lá Por lá pelos grupos, não é? E se calhar Quando perguntarem por alguém De uma determinada área Vão-se lembrar da pessoa Que partilha lá É uma forma de estarem ligados É importante Sejam grupos no Facebook Como no LinkedIn Mas no Facebook acabam por ter mais pessoas Porque tem mais pessoas no Facebook E portanto é importante Vocês participarem Ou criarem grupos Se o grupo não existe Ou não existe com a dinâmica Que vocês querem Ou com o foco que vocês querem Criam grupos Páginas Portanto também podem criar Páginas do Facebook Para partilhar conhecimento Da vossa área Estabelecer contactos Com outros perfis Também o podem fazer Embora não seja uma rede social profissional Podem fazer Aliás No meu caso Eu uso muito o Facebook Essencialmente para fins profissionais E muitos contactos profissionais Surgem no Facebook E tudo o que vocês fizerem no Facebook Tentem acrescentar valor Se calhar no vosso caso O vosso perfil Usam para fins muito pessoais Mas podem criar uma página E acrescentar valor Partilhar informação interessante Com o objetivo da partilha E partilhar aquilo que vocês sabem fazer Ou a vossa área principal Por exemplo no meu caso A minha área principal A marketing digital Eu todos os dias partilho Montes de notícias e novidades A marketing digital Em grupos Em páginas etc Porquê? Eu tenho que me informar diariamente A Maria está sempre a mudar todos os dias Tenho que me informar Ao ver a informação Partilho-a É uma forma de eu me organizar também Eu sei que ela está naquele grupo Daquele assunto Sei que está naquela página E as pessoas depois interagem É uma forma de eu estabelecer também Uma ligação Portanto é interessante para todos E ganhamos reputação com isso Eu escolhi esta página Totalmente ao acaso Não sei como é que Como é que calhou esta Parecida comigo Portanto eu tenho um perfil E tenho uma página Criei uma altura Que por exemplo Vou criar uma página Porque uma página Tem mais funcionalidades Que um perfil E tem um objetivo diferente Um objetivo profissional Numa página Nós podemos colocar Separadores personalizados Por exemplo aqui A pessoa pode ver Eventos em direto Pode fazer downloads Pode aceder a sites Concursos online Portanto tem informações E funcionalidades Que o perfil não tem E tem estatísticas Que o perfil não tem E tantas outras funcionalidades E portanto É uma forma de comunicar Vocês podem criar Não tem que ser necessariamente De uma pessoa Pode ser De um tema Do vosso tema profissional Criam sobre aquele tema Ou pessoas criam sobre um negócio Não é? Criam a página sobre um negócio E vão alimentando Com conteúdos da área O importante nas páginas É não ter um enfoque comercial Mas de partilha E comercial de ser residual Para vocês conseguirem Interactividade com o público Se for totalmente comercial As pessoas vão interagir muito pouco Se for de partilha Com dicas interessantes As pessoas vão interagir muito Logo vocês vão conseguir chegar A mais pessoas O Youtube Como a referiram E muito bem É importantíssimo Até porque nós estamos Na era do vídeo O vídeo é a forma digital De comunicar mais evoluída Que existe Para massas Já agora curiosamente Este ano Vai ser o ano também De transição para o 4K É um formato Com quatro vezes mais densidade Que o Full HD Que temos atualmente E que o Youtube já permite Esse formato Mas o que vocês podem fazer É comunicar no Youtube E há várias formas de fazer Com a vossa webcam Ou com o vosso smartphone Podem criar vídeos para o Youtube Ou outras ferramentas Ou podem criar um currículo criativo Em vídeo E partilhar lá Estou-me a lembrar agora De um exemplo Do Miguel Durão Por acaso não trouxe o vídeo Mas vou passar no slide Que aparece lá o nome Do Hangout Que fiz com ele O Miguel Durão É um português Um criativo português E eu entrevistei-o por Youtube Com a ferramenta Hangout Que é do Google+, Entrevistei-o Como vocês podem fazer isso Também fiz com uma webcam E ele estava em Paris Na altura Ele contou um pouco a história dele E como é que ele fez? Com um currículo criativo Que qualquer um que está aqui na sala Consegue fazê-lo Qualquer um Que lhe é super simples O que é que ele fez? Ele era criativo Senhor de Portugal Foi para Londres Sem nenhuma perspectiva Não sabia E ir para lá à procura de trabalho E depois fez lá um vídeo Fez um vídeo muito engraçado E que resumidamente o vídeo é Aparece a namorada dele Que é modelo É muito bonita Tem MBA Tem grande formação académica De topo Portanto, aquilo que quer dizer É que a namorada é muito bonita Muito inteligente É uma modelo muito conceituada E realmente vemos o vídeo De repente esquecemos Que ele está a falar dele Não é do currículo dele E um determinado momento Parece-se ele Assim, todo desejeitado E assim, com um aspecto Assim, enfim Comparado com a namorada Um bocadinho diferente E ele diz Se eu não sou bom em palavras Então, não sei nem o que é que sou bom Ou seja Ele está a dizer Eu sou feio Porque eu tenho uma namorada tão bonita Eu sou muito bom em palavras A escrever criativo Que é a área dele E foi a forma dele se vender Marketing pessoal É um vídeo só com imagens a passar Portanto, fazem isso no Movie Maker Ou qualquer outro programa O vídeo foi muito visualizado E ele foi contactado logo Para um monte de agências Foi trabalhar para uma das melhores agências em Paris Vocês já ouviram falar Daquela campanha da Milka Que retirou o último chocolate 10 milhões de chocolates O último quadrado Foi ele que fez Portanto, vejam como é que Uma ideia Simples De um português Fez um currículo criativo no Youtube Super simples Portanto, não tem que perceber de vídeo Mudou a vida dele É o poder de Youtube E isto ele só conseguia com o Youtube Com um currículo Europass Ele não chegava lá Não tinha hipótese Ainda mais um criativo Currículo Europass Não liga, não é? Portanto, há coisas que só com o vídeo É que se despoletam Aliás, os fenómenos virais Que nós vemos Muito partilhados Só com o vídeo Que isso acontece Portanto, criem um canal no Youtube Comecem a produzir vídeos Ok, não tem e-mails Não tem conhecimentos Não faz mal Porque o que interessa é a ideia O que vocês vão fazer E isso vocês podem fazer Com várias ferramentas Que eu vou falar também depois a seguir E podem apresentar também lá As vossas ideias Os vossos projetos Sejam o que for Tenham uma ideia de negócio Podem apresentar lá Que isso vai gerar contactos Recentemente O meu canal Trago aqui Portanto, falo e trago o meu próprio exemplo Recentemente Cursos mais avançados Eu perguntei ao telefone Mas já nos conhece? Já foi algum evento nosso? Não, não Foi no Youtube Vi um vídeo seu Uma apresentação Gostei e adquiri Portanto, é uma aquisição Que normalmente a pessoa pondera Porque é um investimento Enfim, que não se decide um dia para o outro E eu próprio fiquei impressionado Como é que as pessoas decidem Por aquilo que vem no Youtube Já agora Estou-me a lembrar Ontem estive num evento Que foi Como venda em tempos difíceis Estava lá um vendedor da Remax Eu gostei muito da intervenção dele Em que ele próprio ficou admirado Ele vendeu-me uma casa pelo Skype De 200 mil euros Pelo Skype Para o Brasil Portanto, foi uma pessoa que contactou E ele disse Ele vendeu porque ele não acreditava Que ia fazer a venda Portanto, estava a fazer Sem o objetivo de venda Não estava a tentar fazer pressão Com o típico vendedor Não, foi dando as informações Da casa Era em Braga Curiosamente, eu também vivo em Braga Foi dando as informações Mas naquela Quase como quem dá um amigo Ele pensou Ele primeiro vem em Portugal Vai ver, a venda não se concretiza já Quando deu para ela Fechou o negócio Pelo Skype Portanto, o vídeo Seja pelo Skype Ou seja pelo YouTube É o maior instrumento de comunicação Que temos atualmente Que chega a mais sentidos Um dia chegará também o olfato E o tato Mas para já Já existe Mas não massivamente É o que chega a mais sentidos Portanto, é muito, muito importante E acaba por explotar É uma ferramenta Que não vos traz resultados rápidos Porquê? Porque vocês vão construir um vídeo Eu tenho 700 vídeos Isto levou anos Claro Mas não vou anos a ter resultados Porque é um trabalho Que vocês vão cultivando E vai surgindo resultados E depois há fenómenos Como o Gangnam Style Ele criou um vídeo E fica o vídeo mais visto da história de sempre Portanto, é um trabalho que vale a pena vocês investirem E se repararem Já há muito Por exemplo O Rui Unas utiliza muito o YouTube para comunicar Tem eventos de direto Regularmente Para comunicar com os seus fãs Utiliza muito Muito mesmo E é uma ferramenta poderosa E reparem que alguns vídeos Eles ficam virais Que têm mais visualizações do que se fosse na TV Depois o LinkedIn é incontornável Não é? É rede social profissional Convém que vocês tenham devidamente preenchido Vai-vos demorar algum tempo Para ficar tudo bem preenchido Estabelecerem os vossos contactos Também é importante Esta aqui é obrigatória para toda a gente Ter o LinkedIn bem otimizado Pedir recomendações, etc Sim O LinkedIn Existe o LinkedIn para... Ou seja, vai para utilizar para um emprego? Sim Pode criar uma página de LinkedIn Portanto, há o perfil E há a página de LinkedIn Recomendo que criem o vosso perfil Exatamente Sim, sim Por analogia Sim, é semelhante Também tem funcionalidades diferentes Podem colocar os vossos produtos Um portfólio Serviços, etc E é importante Porque quando alguém diz Que trabalha na empresa WebtoBusiness Ao referir a empresa Fica ligada à página Se ela estiver criada Isso é importante criar Naturalmente não vai ter tanto impacto Como a página Facebook Facebook tem mais Mas é importante criar também Ainda bem que referiu isso Que é muito importante Quem tem empresas Cria página no LinkedIn Tem funcionalidades diferentes E não tem que preencher aquela informação CV Tem que preencher a informação empresa Como está no website É tipo um mini site Depois, como vocês referirem muito bem O Google Plus Ou o Google Mais É a rede social da Google Está em grande crescimento Tem 500 milhões de utilizadores 350 milhões ativos mesmo E 550 milhões que usam Enfim funcionalidades ligadas Como o YouTube Etc Que estão ligadas ao Google Mais Vocês não notam Que estão a receber muitos pedidos Pelo Google Mais? Notam isso? Também comecei a notar nos últimos Talvez 2 meses 3 meses Portanto está a crescer Se vai ser a rede social Isso também não importa Isso só o tempo dirá E até pode surgir uma outra Qualquer nova O que interessa É que é a rede social da Google E ser da Google É muito importante E está integrada com todo o ecossistema Está muito integrada com o Gmail Com o YouTube Com o motor de pesquisa Importantíssimo Com os anúncios da Google Está integrado com tudo da Google E portanto Vocês têm que ter aqui um perfil Podem ter também mais uma vez Profil ou página No vosso caso é importante Ter um perfil Bem otimizado Porque já fiz várias experiências E comecei a publicar conteúdos regularmente No Google Plus E depois eles começaram a aparecer Na primeira página Ou na segunda Do Google Quando alguém pesquisa O link direto para o meu perfil Com a informação que eu publiquei Com o link para o meu website Portanto é muito importante Vocês publicarem lá também Informação É uma rede social para levarem a sério Até há algumas diferenças do Facebook Obviamente Tecnicamente ela é mais evoluída Que o Facebook Em muitos aspectos Em muitos Os grupos são muito mais organizados O vídeo A fotografia Tem um editor de vídeo E de imagem em tempo real Portanto está tecnicamente Muito mais sofisticada Agora se perguntar Onde é que está toda a gente Está no Facebook Obviamente Não é? Mas Não deixa de ser importante Tal como o LinkedIn Também não é? Comparavelmente com o Facebook É pouco utilizado Não é? Mas é importante Vocês lá ter em conta Então o Google Plus Também é importante Digamos que é a rede social pessoal E profissional Tem aqui um mix Das duas Encara ainda mais como um aglutinador Dos serviços da Google Mais como ela é vista E portanto utiliza Vou-vos dar só uma vantagem Elas têm muitas Se pesquisarem no Google Curso Online Marketing Digital Um dos resultados Curiosamente O primeiro não pago Estes são pagos O primeiro não pago É o meu E aparece esta fotografia Que está ligada ao Google Plus Ou seja Eu como criei um perfil E no meu perfil Coloquei o link do meu website E no meu website Coloquei o link do perfil Chama-se o Google Autorship Aparece aqui com a fotografia Qual é a vantagem? O facto de no Google Não haver imagens Quando aparece uma imagem Vai ter mais cliques Não tem muito mais visitas Isto vocês podem fazer Com o vosso blog gratuito E com o vosso perfil Para terem mais visitas Marketing Pessoal e notoriedade Vai funcionar bem Portanto vai-se ao perfil Até posso explicar Olha aqui mesmo Se clicarem aqui nesta opção Editar Dentro do vosso perfil E depois vão ao último separador Que diz links E nesse separador Tem lá Contribuidor E coloca lá O link do seu site Ao blog E depois tem que ir ao seu site E no seu perfil Colocar o link do seu Google Plus Ou então Se googlear por Google Autorship Até se Não sei se tem aí um marcador Para escrever no quadro Se por acaso alguém arranjar Eu até posso escrever aqui no quadro Sim, Autor Exatamente Google Autorship Vocês podem Tem lá uma página da Google Que explica Há várias formas de fazer Google Autorship Há duas ou três formas E podem ver lá várias Dependendo da plataforma que eu utilizo Mas é um processo importantíssimo E se vocês Estejam atentos ao Google Quando pesquisam Vão ver que a maioria dos sites Não têm Não têm imagem Olha, temos marcadores e tudo Isto realmente aqui Não apanha não Portanto isto agora Estamos numa escola Agora vou escrever no quadro Não é? Portanto pesquisem por Neste caso será Google Google Autorship É muito importante Então para a área de negócios Por exemplo Neste caso para um negócio De curso online Quando alguém vê a fotografia Pensa bem Depois dessa primeira fotografia No meu caso eu não ganhei nenhum concurso de beleza Não é? Mas se fosse o caso ainda ajuda mais Não é? A fotografia Uma fotografia credível Não é? Penso que esta será mais ou menos credível Mas mesmo que não seja Que seja uma fotografia informal É uma futura É alguém que está a dar a cara E isso vai dar Vai despertar mais interesse E resulta muito bem E depois há formas Neste caso na ferramenta da Google A Master Tools E não só De saberem qual foi o impacto que teve No site No meu caso Recebi mais alguns milhares de visitas Por causa disto E em termos de marketing pessoal Perfeito Há uma ordem de prioridade Aparentemente A gente sabe que É melhor começar pelo YouTube Há uma ordem de prioridade Enferência A ordem de prioridade Todas em primeiro lugar YouTube, Google+, e Facebook Não Tem que as ter Essa gente tem que Google+, YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter estas cinco a ordem são todas número 1 tem que as ter exatamente e nestas têm que participar depois, quando digo estas número 1, depois há as número 2 o Pinterest, que é importante o SlideShare, o Scribe, também são importantes mas estas aqui são aquelas obrigatórias, mesmo que têm que ter e como vocês reparem, no Google+, vocês têm conta porque já nem sabem, mas têm podem não estar configuradas, mas se vocês agora chegarem a casa e formarem lá o perfil e começarem a configurar começam-se a compor e começam a ganhar relevância o Facebook já tem, com certeza, no Youtube tem, mas se calhar não sabe, que é a vossa conta Google também tem o canal, começar a publicar vídeos no Youtube vai demorar um bocadinho mais de tempo tem que publicar vídeos, todas elas levem como prioridade número 1 eu sugeria que no vosso plano para um mês tê-las todas bem otimizadas vou colocar uma questão é uma boa questão vocês estão a pensar, bem, isto para alimentar uma rede em condições dá muito trabalho alimentar todas dá mais e dá não há hipótese aqui há tempos vi uma entrevista com o Gui Kawasaki que é um autor de muitos livros um deles não é o último mas um deles que eu gosto muito é o Enchantment encantamento sobre comunicar, sobre negócios, etc ele trabalhou na Apple ele tem montes de livros ele é muito ativo nas redes sociais tem lá uma empresa dele e perguntaram-no e ele partilha em todas as redes sociais é ele que faz manualmente não tem sistemas automáticos pergunta com o tempo é que ele indicava por dia redes sociais uma pessoa enfim, top mundial super conhecida ele indicava 4 a 5 horas por dia nas redes sociais é um único que eu exagero há muito tempo para ele e com certeza tem pessoas a assessorar na minha opinião isto para se fazer bem feito tem que ser feito manualmente ir a cada rede social e partilhar o conteúdo que é relevante porque cada rede social tem características diferentes no Twitter eu tenho que publicar enfim, com menos caracteres de uma forma mais objetiva no Pinterest é a imagem portanto, há ferramentas de automatizar mas o automatizar é a pior forma de publicar conteúdos porque a primeira pessoa sabe que ela está a ser automatizada porque vê lá o link e é quase como alguém telefonar-me e ter uma mensagem automática ok, é melhor do que não ter mas em termos de marketing pessoal e networking não é das melhores práticas mas, por exemplo o dinheiro vivo o RTP ou outro tipo de sites que têm muitas publicações diariamente automatizam em todas as redes porque teriam que investir mais em recursos humanos para ter pessoas a agir manualmente mas a alternativa é fazê-lo manualmente em todas estas 5 obrigatórias e nas outras também portanto é a melhor maneira esta publicação manualmente é sempre a mesma? sempre a mesma como? a notícia não tem-se no Twitter? ah, idealmente não idealmente não não quero dizer que em alguns casos não possa fazer a mesma mas, por exemplo o Tumblr que é também uma digamos que é uma rede social media não podemos dizer que é uma rede social de blogs tem características muito específicas sobre imagens permite imagens animadas etc que outras não têm por exemplo o Google+, permite colocar imagens animadas os cinemagraphs ou os gifs e o Facebook não logo eu tenho que escolher conteúdos diferentes não vou colocar sempre imagens animadas mas é diferente em alguns por exemplo vamos para o evento 2 eu poderia publicar em todas as redes sociais a mesma coisa mas se calhar em algumas em Twitter ajusto o conteúdo de uma forma outros com outra imagem mas no limite poderia colocar em mal igual não seria grave mas o ideal é em algumas situações ser diferente de acordo com a rede social essa é a forma mais profissional de se trabalhar o podcast social eu sugiro-me que eu tenho um site e depois publicar no Facebook e no Twitter é o Deliverate provavelmente Twitter feed ok Twitter feed ou Otsuite se há muitas alternativas pode ser útil quem não tiver tempo de aplicar todos os ciclos sim 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 entre não publicar nada e publicar automático é melhor publicar automático entre não ter nada embora e tem um outro aspecto para além de termos de comunicação a pessoa nota que é automática há um outro pormenor em termos de algoritmo é penalizado no Facebook e outras redes sociais porque eles sabem que é automático logo não vai chegar a tantas pessoas chega a muito menos portanto quando somos nós em tempo real ele sabe chegamos a mais vocês no vosso perfil ou página na vossa página se tem mil fãs chegam na milhada de hipóteses a 20% os métodos automáticos vão fazer descer ainda mais portanto e há formas de trabalhar para conseguir descer a mais pessoas portanto se for possível evitar os métodos automáticos são mais beneficiados numa empresa então inquestionável deve fazer os métodos manuais e com alguém que domina as redes sociais uma outra coisa são os hangouts já aqui alguém fez hangouts quer fazer uma questão? para uma associação? para uma associação? para uma associação? estas 5 que falamos? sim pois eu compreendo o twitter em Portugal não é muito utilizado deve ser a sua questão para uma associação estas 5 que falamos são obrigatórias portanto para qualquer tipo de pessoa ou organização deve usar estas 5 depois agora se calhar a associação pode não precisar de instagram eventualmente ou enfim o pinterest é importante pode não necessitar depende dos negócios mas as redes sociais base vai precisar sempre daquele slide que eu mostrei de social media uma associação que faz uma atividade tira fotografias coloca num word converte em pdf e coloca no i o formato desfoliável fica muito interessante portanto acabam por todas complementarem e serem importantes mas eu diria que é importante estas 5 terem exige algum tempo vamos ver que exige não é um trabalho fácil como se pensa que é que o digital é que agar no botão está feito dá muito trabalho aliás está nas redes sociais está no digital eu diria que é um dos trabalhos mais exigentes que existem mais uma vez estou-me a lembrar do ontem do seminário de como vende em tempos difíceis e estavam lá a referir um dos oradores que ele disse que alguns anos atrás a escola de vendas dos anos 70 por exemplo o FCAV era vender, vender, vender em terça é fechar negócios e que isso é errado hoje em dia porque o vender, vender, vender a todo o custo mesmo com clientes que chegam à conclusão que não era bem aquilo que queriam ou ficaram insatisfeitos hoje em dia têm ferramentas para destruir uma empresa da noite para o dia literalmente isso já aconteceu existem inúmeros casos assim vão às redes sociais e manifestam o seu descontamento vocês já viram isso em grandes empresas e portanto isso é por isso que eu digo que é um desafio muito exigente porque uma empresa ao entrar nas redes sociais tem que estar preparada para isto e isto vai acontecer é uma questão de tempo não há empresas perfeitas o desafio é haver alguém com competências para saber lidar com isso com competência haver um problema se a gente tiver a habilidade de tratar bem o cliente e ele ficar pensar ok foi um problema e resolveram ele não larga mais porque sabe que se há um problema nós tratamos deles com o devido respeito e celeridade e nós sabemos que isso acontece esse tipo de falhas e portanto não é aquela pessoa que se quer que tem menos que fazer ou que não tem competências que vão com as redes sociais não é uma pessoa que tem que perceber tecnicamente como é que elas funcionam tem que ter formação obviamente tem que perceber a cultura comercial da empresa o marketing da empresa tem que saber relacionar-se com clientes e saber comunicar online portanto digamos que é uma pessoa com muitas competências para uma empresa estar portanto estamos aqui a falar ao nível de empresa não ao nível de marketing pessoal e são vocês que imprimem a vossa a vossa identidade mas isto para dizer que é um desafio muito grande e vamos ver ainda muita coisa por aí fora porque podemos dizer que estamos a começar agora nas redes sociais um bocadinho mais a sério e portanto ainda muitas coisas vão acontecer Hangouts já alguém utilizou? eu já? o que é que acham? é assim gosto mais pessoalmente do que o Skype eu comecei foi há cerca de um ano mais ou menos que eu tenho que dizer bastantes vezes e igualmente conseguimos dizer com mais pessoas o Skype é limitado pelo menos na forma gratuita só se consegue é verdade é verdade o Hangouts não pode-se fazer com mais exatamente era o que eu queria chegar o Hangout o Hangout e tem uma vantagem também que depois pode ficar no YouTube exatamente 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 é uma outra grande vantagem e eu acho fantástico primeiro porque o Skype para conseguir até 10 pessoas tem que pagar o grátis não permite 10 pessoas em vídeo só em voz depois tem essa vantagem o Skype também tem plugins que se instala para gravar e depois irá para o YouTube mas quase ninguém faz isso nem sabe isso o Hangout vocês podem fazer privado ou em direto privado fazem como se fosse uma videochamada chamados Hangouts depois há os Hangouts on Air ou Hangouts em direto que são estes que eu falo com uma pessoa ou com várias até 10 pessoas em vídeo e que podem então depois interagir e fica logo gravado é uma ferramenta muito interessante muito boa é tão interessante que em setembro comecei uma iniciativa que se chama o Hangouts de marketing digital e o que é que eu pensei isto é fantástico fiz uma lista de temas e de pessoas para entrevistar e comecei a contactá-las disse olha vou fazer aqui umas entrevistas curtinhas sobre um tema de marketing digital e uma conversa aqui informal e vais partilhar conhecimento e as pessoas disseram que sim e convidei olha um deles foi acho que está aqui é este aqui portanto o último quadrado do Escolato de Milca portanto Miguel Duro que ganhou uma série de prémios etc olha semana passada entrevistei Hugo Veiga que é simplesmente o melhor criativo e o melhor campeonato do mundo ganhou o prémio no ano passado e vocês podem pensar essas pessoas estão inacessíveis porque têm muito o que fazer e têm realmente eles têm muito o que fazer vamos enviar uma mensagem ele nem responde estão enganados porque se for realmente um bom profissional gosta de partilhar o seu conhecimento contactei demorou meses é verdade ele respondeu logo disse olha estou ocupado agora mas ele nunca me disse que não e fui contactando e ao final de alguns meses consegui finalmente fazer um hangout com ele portanto enfim isso foi fantástico as pessoas que viram disseram que fui dos melhores hangouts foi fantástico ele partilhar no fundo como é que chegou ali ele tem 30 e poucos anos como é que chegou ali e ele está ao nível dos melhores do mundo e está agora aqui vai para os Estados Unidos também estava no Brasil para os Estados Unidos e explica como é que as pessoas devem fazer para ser bons profissionais e lança uma série de desafios recomendo que vejam esse hangout está no meu canal muito interessante entrevistei o Homem Eco já ouviram falar no Homem Eco também ouviram falar entrevistei teve 20 mil visualizações este vídeo foi impressionante foi que tem mais visualizações temas divertidos tem mais visualizações foi entrevistando pessoas portanto esta foi a primeira temporada já iniciei a segunda temporada vou fazer 3 temporadas cada temporada são 10 hangouts faço isto sem qualquer objetivo comercial é simplesmente de partilha mas as pessoas que acompanham contactam dizem olha isto é espetacular continua com isso muito interessante isto é bom para o meu objetivo não era fazer marketing pessoal na internet o que eu fiz porque me apeteceu achei que era interessante era uma boa ferramenta era uma forma de colocar em funcionar mas sem intenção em termos de marketing pessoal notei uma grande diferença que as pessoas por exemplo até em vendas na empresa aumentaram as vendas na empresa e foi relacionado com isto com os eventos que transmitimos porquê? porque as pessoas lembram-se de nós veem que partilhamos conhecimento e acabam por reconhecerem nós valor isto vocês podem fazer o hangout escolhem os temas que querem começam a fazer começam a partilhar para o vosso canal portanto se não sabem como é que vão aumentar o canal do youtube podem fazer com isto portanto todas as pessoas que estão aqui fizeram-nos com um webcam é claro que eu coloquei-me a inventar com cenários virtuais etc mas isso não me precisam de fazer isso fazem com um webcam isto está feito depois uma outra iniciativa começamos em setembro a primeira foi na Universidade de Aveiro tínhamos 100 pessoas no auditório tínhamos 150 pessoas a ver em direto o evento e o feedback também foi fantástico portanto fizemos daquela vez pelo Ustream aquela rede social que vos falei hoje estamos a fazer pelo youtube tem mais qualidade o youtube tem algumas vantagens mas são coisas que vocês também podem fazer está ao alcance de qualquer um também chegou agora até o momento de reflexão percebo-vos algumas das ferramentas sim? e colocar uma questão só uma questão a diferença entre o Ustream e o Hangout ou seja o Ustream particularizando a questão dá para pôr diretamente no youtube como faz o Hangout? dá não diretamente mas quase diretamente uma funcionária pouco conhecida que é eu faço uma transmissão já agora o Ustream permite fazer co-hosting que é eu posso chamar outras pessoas e elas entrarem na minha transmissão do youtube do Ustream mas a sua questão é se eu posso estar a transmitir em direto o Ustream grava também automaticamente depois aparece lá um botãozinho escondido que é enviar para o youtube e ele manda a transmissão do Ustream que ocorreu para o youtube e eu fiz sempre isso nos meus eventos porque o youtube é que é o enfim é o site do vídeo não é? então eu fazia a transmissão ficava lá gravado e depois caga no botão ele envia para o youtube muitas vezes em viagem estava lá em Aveiro depois antes de ir embora foi lá ao Ustream carregando o botão a enviar e ele deve ter que fazer download e ele próprio envia para o meu canal ficam ligados quando cheguei ao escritório já estava lá no youtube e as pessoas já estavam a ver mas para as pessoas verem em direto vêm através do Ustream sim 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 exatamente por acaso neste momento olha no ano passado o requisito era tinham que ter mil subscritores no canal para fazer transmissões em direto depois desceu para cem subscritores neste momento o youtube já retirou essa entrada e ao que parece já toda a gente consegue fazer transmissões em direto segue pelo menos pessoas com 50 subscritores já conseguiram com 0 é provavelmente darama não sei se já alguém conseguiu mas supostamente o youtube desbloqueou e conseguem fazer eventos em direto no youtube qual é a vantagem? tem mais qualidade com o Ustream não tem a publicidade como tem no Ustream vocês podem retirar tem muito mais interação nos comentários e fica no youtube logo automaticamente youtube é youtube e tem mais qualidade há um limite como? um limite no youtube há mas é longo creio que são 8 horas portanto normalmente é uma ou duas horas transmitimos portanto tem um limite como? um desconto se eu tirar o caso ah ok qualquer modo há um limite creio que é 8 horas mas por evento vocês depois podem ter que criar logo outro e continuar ora bem então a nossa lista de tarefas a nossa lista de tarefas é o que é que eu quero que vocês reflitam o que querem fazer em um mês o que é que vocês querem fazer em um mês resumindo aquilo que falamos primeira coisa o website recomendo que vocês façam no wordpress depois é preciso criar conteúdos não é? imagem, vídeo, texto etc diversificar na social media nas redes sociais que redes sociais é que vocês querem estar em um mês podem escrever otimizar o perfil e a página no facebook e outros perfis linkedin, google mais, etc otimizá-los ou seja preencher a informação corretamente canal do youtube e produzir vídeos otimizar preencher corretamente o linkedin e participar no linkedin perfil google mais eventualmente página e utilizar os hangouts para vídeo já vimos que é uma ferramenta que está ao alcance de todos vocês para networking e marketing pessoal é muito interessante partilhar o vosso conhecimento não tenho medo de partilhar partilhem em todos os meios possíveis temos aqui um resumo do que vimos então destas quais são as vossas prioridades parece-me que a vossa cara é todas é o que vocês estão a pensar bem, dependendo do vosso tempo disponível todas em um mês é possível se trabalharem bem é possível naturalmente umas são mais intensidade que outras mas vocês podem definir se vocês escolherem todas definam como por exemplo todas ok site mas o que é que vocês vão colocar no site apenas uma apresentação vou começar a publicar já conteúdos youtube o que é que vocês vão fazer no youtube vão criar um hangout vão colocar um currículo vão apresentar um projeto definam concretamente o que é que vão fazer porque se escolherem todas não vão conseguir fazer tudo em todas então definam o que é que vocês querem fazer ok entretanto querem colocar alguma pergunta sobre as vossas escolhas sobre prioridades sim eu vou dar o meu caso muito pouco eu no facebook as minhas fotos são não demais e as perguntações que eu faço são planteadamente também na minha área às vezes propostas de emprego e também como eu estou muito a dizer já agora qual é a sua área? relacionamentos relacionais ok ótimo e muitas vezes eu tenho muitas coisas a usar não é brincadeira uma foto ou mesmo publicações mas já e assim eu vejo isso por um lado positivo que mostra que não sou assim tão sério e tenho um lado mais contra aí mas já tive imensos amigos meus um grupo de professores quando andava na Universidade de Estudar e eu era amigo de outros no facebook também me lembro que não digo que por vezes especialmente na minha área as pessoas davam muito a mal como são pessoas mais velhas pois compreendo compreendo que dá uma decisão final acha que espera de si um comportamento mais mais business mais formal e por exemplo e também dando um exemplo o que me sentem eu trabalhei era muito moderno 200 dólares eram uns poquinhos uma via hierarquia e eu sei que as pessoas até achavam piada essas coisas que eu fazia mas agora estou num sítio em que eu sou mais novo da empresa e já não gosta tanto disso eu tenho 86 anos mando-me tirar o brinco tenho que ir com a camisa poder e se tivesse 86 anos também ia dizer isso é é vou-vos vou-vos contar um exemplo que sou-me a lembrar que deu na Odisseias e depois vou-vos dizer qual é a minha opinião baseada no que a maioria enfim dos profissionais também faz que é na Odisseias aqui há tempos deu um programa que já tinha algum tempo mas não deixa de ser atual que era o fenómeno de Facebook então deu lá um político eu acho que era no Japão enfim um país qualquer não interessa em que estava a candidatar estava a ganhar nas sondagens o adversário foi ao Facebook dele lá ao baú para lá fotos que ele não se lembrava de uma foto dele comprometedora num bar qualquer agarrada a umas raparigas enfim de uma posição ou numa foto um bocadinho enfim para um político que lhe ficava mal ele foi lá fazer o adversário fez cartazes com aquela foto ele perdeu as eleições não teve hipótese isto para dizer que por um lado nós temos que pensar no futuro em tudo portanto mesmo alguém que está na escola neste momento que está a estudar ou que está numa profissão até é um designer normalmente o designer temos aquela ideia de designer que vai todo desportivo e que vai com a barra para fazer etc que não liga nada a essas coisas mas não se sabe a vida dele no futuro pode não ser designer toda a vida pode ir para uma profissão para uma empresa que é diferente pode ir para a Google pode ir para outra empresa qualquer em que eles vão analisar essa informação toda e vem esta informação aqui realmente não tem bem o nosso perfil ou seja o que eu acho que vocês devem fazer é partilhar nas redes sociais mas partir do princípio que aquela informação vai ficar lá para sempre e que toda a gente vai ter acesso por exemplo eu não tenho um hábito não é que eu veja por isso mas eu não tenho o hábito de publicar fotos de pessoas incluindo sei lá vou sair ao fim de semana não estou ali a partilhar as fotos nós todos na brincadeira porquê? porque o meu perfil tem muito de profissional e portanto não quero estar a misturar assuntos e porque partilho quando eu partilho para todos não é só para amigos para todos não é por isso se for só para amigos e fosse muito seletivo nos amigos ok, tudo bem e portanto acho que temos que ter muito cuidado com aquilo que partilhamos por outro lado acho que também devemos ser espontâneos e naturais e informais nas nossas partilhas no Facebook se for no LinkedIn já não jantarada no LinkedIn não fica bem agora é normal nós vamos a uma jantarada estamos a gostar tiramos uma foto e partilhamos qual é o problema? nenhum é sinal que nós também convivemos não é? aliás na atividade profissional das coisas mais importantes é o como é que nós somos como seres humanos nem é tanto aquilo que não sabemos na Google para eles recrutarem o último teste que eles fazem depois dos testes todos é perguntar aos colegas de departamento seriam capazes de passar uma semana de férias connosco com a pessoa que vai ser contratada ou seja se não for incapaz se ele for o governo mal feito como se costuma dizer ele não é recrutado portanto o que nós somos como pessoas convém que também transparecemos o que é que nós somos e depois a empresa não gosta ou não gosta porque também se eu vou para lá depois descobro que afinal eu não sou assim é uma questão de tempo também não é? estamos de lá não vamos estar bem encaixados portanto resumindo eu acho que é há determinados limites que têm que ter cuidado em função agora do vosso perfil vocês é que definem qual é o limite não é? e depois eu acho que vocês devem ser espontâneos devem partilhar se vão um sitio qualquer por exemplo quando vou locais visitar quando gosto partilho portanto dar aqui o meu lado pessoal das minhas preferências o que é que eu gosto e partilho e muito informal eu acho que isso é importante as redes sociais devem ser o Facebook deve ser uma rede social informal e até mesmo as páginas das marcas deve ter uma comunicação dependendo das empresas claro que uma EDP uma PT terá que manter o seu nível de formalidade mas por exemplo uma marca de roupa para adolescentes ou uma small que tem um tipo de comunicações mais arrojadas devem ter uma comunicação muito informal nas redes sociais ou por exemplo uma rádio quando vocês veem as rádios quando partilham as publicações são muito informais perguntas muito banais e portanto a rede social tem essa característica não convém ir pela formalidade a termos website ou redes sociais mais formais como o LinkedIn portanto agora no seu caso também por um lado no seu caso se calhar o desafio é terá que adaptar o comportamento das redes sociais em função daquilo que no trabalho eles esperam de si portanto acho que essa se calhar é a posição mais prudente é essa mas eu também acho que sim podemos partilhar para as pessoas nos conhecerem também aquilo que eu sou com pessoas minhas preferências que é que é que é facebook tem uma grande evolução deixou de ser uma rede social inocente não é partilha pessoal e atualmente não há páginas em rios pessoais digamos assim eu acho que quem já vem de uma página está consciente que está a transmitir aquilo que os outros querem que vejam sobre si ou sobre o seu negócio ou seja no teu caso eu poderia aconselhar ser mais nacional digamos assim e gerir da minha maneira e é esta a imagem que eu tenho que você está aqui ou seja esquece que o consumo é pessoal atualmente mesmo que tem que tem uma página pessoal não é pessoal é aquilo que ele vê é a ferramenta por excelência de um artigo pessoal ou seja é a melhor forma que tu vê esta obviamente só vais te mostrar aquilo o melhor de ti digamos assim para impressionar os outros não para te impressionar ou até os teus amigos próximos mas no caso depende do objeto que tens ao estar no Facebook percebes mesmo com o perfil pessoal eu digo isto porque tens a trabalho com o Facebook para mim é uma ferramenta de trabalho fazes gestão de páginas e a minha experiência diz-me no percurso dos locais que é uma ferramenta que tenho me lido bastante nos últimos anos e a natureza atual é essa e acho que está em cadência acho que o Google o uso pela pendência do pagões vai substituir está emergente está puxando muito eu concordo com o que vai por isso porque nos últimos dois meses especialmente um mês dois meses tem crescido bastante mesmo os seguidores de páginas que fiz que eu faço sugestão e o Facebook está a ficar muito paroulo digamos assim conhecemos a tudo há gente que está agora a chegar ao Facebook está a colocar um bocadinho aquilo e há outras páginas muito que fazem negócio com uma excelência porque não vendem mas seduzem e andem os fãs para a marca e para as empresas exatamente eu gostei do termo seduzir porque estar no Facebook ou vender é como conquistar a namorada não é? temos que estar a seduzir e portanto e o processo de sedução e há mestre há mestre de sedução tanto no Facebook como na vida real exatamente e portanto temos que conquistar o cliente aliás e deve ser um processo constante acho que a analogia foi muito boa pronto conseguiram fazer a vossa lista de tarefas? é grande? é exigente? conseguem fazer em um mês? pronto então eu agora vou concretizar com algumas medidas práticas do que vocês podem fazer em cada uma delas em primeiro lugar conteúdos ok escrever basta ter um teclado e ter imaginação imagem para produzir imagens claro que se vocês saberem que trabalham em Photoshop maravilha mas muitos de vocês não sabem mas vocês podem utilizar o PowerPoint como editor de imagem muita gente desconhece mas o PowerPoint é um bom editor de imagem e permite depois exportar a imagem ou então o Pixlr Express o Pixlr Editor é tipo um Photoshop online grátis em português é muito bom e o Pixlr Express pode instalar no vosso smartphone depois uma aplicação tem 10 milhões de utilizadores para criar imagens fantásticas vocês através de uma fotografia ou de várias fotos podem construir páginas de álbum digital ou podem estilizar digamos que dá 10 a 0 ao Instagram em termos de filtros é muito 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 o melhor que há eu costumo utilizar bastante aliás para este evento depois estou a tirar fotografias eu vou compor uma imagem com várias eu vou partilhar e fica muito bom vocês podem pensar ok, imagens onde é que nós arranjamos imagens porque as imagens estão no Google pode ter direitos de autor vocês ou compram imagens ou então eu fui juntando ao longo dos anos sites que têm imagens gratuitas livre direitos de autor está neste endereço se faz que marcas portanto há reimagens depois podem consultar têm milhares de imagens grátis podem usar para o fim que entenderem portanto em termos de imagem já tenho aqui algumas dicas concretas para trabalharem recomendo que expõem o Pixlr Editor e o Pixlr Express depois no LinkedIn preencha muito bem o perfil as palavras-chave relacionadas com as vossas áreas de competência a vossa formação a vossa experiência pedir recomendações vocês estudaram naquela escola naquela universidade boa ideia boa ideia boa ideia o LinkedIn ao contrário do Facebook e das redes sociais diz-nos quem é que viu o nosso perfil e portanto o que ele está a sugerir é nós começámos a ver outros perfis para a pessoa ter curiosidade e ver o nosso depois e vê e se pode explotar se acontecerá com a empresa mas podemos ver por exemplo se acontecer com a empresa se podemos ver 50 empresas num dia e uma delas a ver o nosso perfil exatamente é uma excelente ideia é uma excelente ideia costuma fazer isso? já fez isso? algumas vezes sim não é uma excelente ideia solicitar recomendações vocês podem pedir desde colegas desde as universidades ou escolas que vocês tiveram sítios que vocês trabalharam digamos que hoje em dia a típica carta de recomendação é no LinkedIn aqui as recomendações funciona muito bem há aqui uma coisa no LinkedIn muito interessante que é poder enviar mensagens pessoais segmentadas por exemplo vamos supor o evento 2 em Braga posso ir ao LinkedIn e enviar uma mensagem pessoal a todos os meus contactos de LinkedIn só de Braga porque um sábado em princípio vem quem é aqui de Braga eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui são de Braga quem é que não é de Braga? já agora só para ter uma ideia ok ok são do Porto? não? Marcelo? ok perto de Braga mas como vê a maioria é de Braga portanto eu estar a enviar para os meus contactos LinkedIn o evento e os de Lisboa de certeza que não vem e depois vão achar que chato está a enviar isto para todos pois também é essa questão é que pode ser pessoas que estão em Lisboa e podem ser daqui é verdade é verdade mas podem segmentar por cidade eu posso mandar o evento só pessoas que vivem em Braga posso enviar o evento só pessoas que vivem em Braga e que trabalham em telecomunicações portanto eu posso segmentar de uma forma agregada a data é 50 mensagens de cada bloco e pode também criar os dados para as pessoas em dados sim, sim, sim exatamente e para segmentar para as pessoas exatamente isto também é bom para vendas por exemplo para os comerciais os comerciais fazerem o seu trabalho no LinkedIn também é bom para isso mas para vocês comunicarem é muito interessante enviarem mensagens pessoais só relevantes às vezes recebem mensagens pessoais de spam eu pago não ligo nada nem quero saber mais daquele contacto quem não sabe comunicar nem embala em caso de sorte tem que ir à rede portanto envio mensagens porque faz no LinkedIn só quando as coisas são relevantes enviarem em massa é a pior coisa que podem fazer seja em que canal for os grupos no LinkedIn e as perguntas e respostas também têm uma funcionalidade relativamente recente é a possibilidade de vocês poderem anexar vídeos links PDFs e documentos ao vosso perfil a cada um dos cargos que vocês têm ou formação colocarem lá eu coloquei no meu por exemplo logo na parte do resumo coloquei vários vídeos de eventos portanto quem chega lá vê logo para conhecer melhor é importante terem mais uma razão para ter os vídeos e se a gente tem uma referência que se tem que a mensagens privadas deve ser que a mensagens privadas seja o mesmo relevante é um bocado que a gente possa nem alimentar as páginas Twitter e por aí fora e se a publicação é só a mensagens privadas o mesmo mensagens privadas uma tendência que eu tenho é que eu sigo páginas algumas delas e se as publicações claro bem às vezes são só publicações de acompanhamento mas não tem nada de concreto ou relevante contra alguma coisa simplesmente não tenho uma tendência a deixar de seguir a página também é bem visto também é visto bem visto assim as mensagens pessoais eu acho mais grave porque no caso do LinkedIn vai para o e-mail no Facebook pode ir ou não de acordo com a configuração vai para o e-mail e alguém está a roubar o nosso tempo para ler uma coisa na diagonal para apagar acho muito chato nas páginas também tem razão que é conteúdos irrelevantes algumas pessoas não ligam outras vão lá no feed e fazem ocultar deixar de ver é penalizado no algoritmo do Facebook aquela página começa a chegar a menos pessoas ou podem fazer isso que é esta página está sempre a tentar vender o produto ou coisas que me interessam nada vamos à página deixamos de ser fãs ou deixar de receber notificações por isso é que é muito importante as publicações em qualquer rede social nomeadamente nas páginas do Facebook seriam também aquela processo de sedução se eu publicar conteúdos que são muito muito importantes por exemplo costumo dizer que dos melhores setores para o Facebook é a restauração e as viagens o turismo porque o restaurante o turismo porque pode se dedicar a colocar fotos de destinos turísticos não está a vender as suas viagens está a a sugerir aquele destino e a gente vemos aquela água e aí gostava de estar aqui começa toda a gente a comentar que a agência de viagens pode ter aquele destino isso não tem a maneira de ter também não é? e o restaurante pode para já pode tirar fotos aos pratos que está a confeccionar reparem que é comercial mas não é encarado como comercial e depois está a apelar a um instinto nosso quando é instinto nós reagimos não pensamos e portanto nós acabamos por tudo o que é fotos de comida acaba por ter grande reação e depois pode ter um caráter educativo os alimentos que fazem melhor etc portanto funciona muito bem lá cá está daí a relevância seria importante irmos a conteúdos relevantes esse é um assunto que as páginas muitas vezes não exploram bem mas ainda bem que esteja só a observação faz sentido colocando aqui o LinkedIn acho que é importante vocês então colocarem anexar PDFs por exemplo vamos supor se um artigo vosso num jornal anexem o PDF ao vosso LinkedIn e anexar vídeos é o pé do link vocês colocam o link do YouTube e automaticamente ele reproduz no vosso perfil LinkedIn isto tem poucos meses esta funcionalidade mas muito boa Google+, já falamos um bocadinho sobre isto mas está integrado com o YouTube Gmail Google Places publicidade etc aumenta a relevância nas pesquisas e está em grande crescimento e tem funcionalidades melhores em termos de imagem e vídeo tem funcionalidades muito mais poderosas o canal devem não personalizar está aqui um exemplo de personalização com uma imagem de capa ao contrário de Facebook que é 851x315 pixels aqui são 2.166 pixels portanto é uma imagem muito larga já está preparada para esta meia resolução do 4K que é retina equipamentos retina e televisões de mais resolução e portanto tem que criar uma imagem maior depois de personalizar colocar o vosso website colocar as redes sociais aqui estão a ver podem colocar aqui tudo por isso é que reparem que estas aqui são obrigatórias para colocar aqui o website é importante vai aparecer aqui preencher a informação quase como quem preenche uma página de Facebook mas no canal é um bocadinho diferente agora como criar vídeos facilmente esta é que é a questão ideias como é que vocês criam vídeos sem preencher nada de vídeo com quais com que programas e qual é o programa um telemóvel existe aplicações um telemóvel que fazem isso é verdade o Magisto para Android o Magisto para Android e para o iPhone existem várias também várias para fazer tem o iMovie tem o filme rec que é das melhores até para vídeos e mais o PowerPoint olha o PowerPoint eu costumo dizer muitas vezes criar o PowerPoint para vídeo as pessoas ficam a olhar PowerPoint para vídeo curiosamente hoje antes de vir para aqui vi um vídeo impressionante partilhei no grupo é um dos grupos que estou a gerir que é produção de vídeo podem pesquisar no Facebook podem andar em produção de vídeo é um videoclip feito em PowerPoint que está brilhante é impressionante o videoclip feito em PowerPoint muito, muito bom não sei viram esse vídeo? ah não? ah ok ah ok boa pergunta não me lembro do nome do vídeo mas tem mas se pesquisar por crioulo tem qualquer coisa crioulo se pesquisar por crioulo aí no Google vídeo crioulo PowerPoint aparece aparece isso portanto são desenhos que alguém fez e colocou no PowerPoint com animações está espetacular mas vocês no PowerPoint podem compor nos vários slides os elementos que querem e desde o PowerPoint 2010 fazem fecheiro guardar como vídeo eu produzo um vídeo em HD com música com narração com vídeos com imagens de movimento o que quiser já vi muitos vídeos feitos por formandos nossos no PowerPoint impressionantes vídeos de apresentação da empresa impressionantes portanto levem a sério para produzir vídeo claro que não é uma ferramenta de Hollywood mas reparem quem não sabe trabalhar vídeo se vai aprender agora a trabalhar com Premiere nem daqui por dois meses está a produzir vídeos a sério não é a vossa área o vídeo portanto deduzo eu a maioria não será portanto são soluções eu próprio que utilizo Premiere e After Effects ferramentas de topo à Hollywood também uso estas básicas quando quero produzir rapidamente e depois cada ferramenta tem as suas funcionalidades há coisas que fazem bem no PowerPoint e fazer no software iria demorar muito tempo e o contrário também o Windows Movie Maker as versões mais recentes estão muito muito boas para o básico estão muito boas permite fazer o essencial que é cortar colocar imagens fazer slideshows com imagens permite sincronizar a música com as fotografias que é muito bom permite colocar faixa sonora colocar títulos legendas portanto é muito essencial o Windows Movie Maker desde a versão 2011 que está muito bom o antiguinho era fraco mas já há alguns anos que ele está muito interessante claro que não chega aos calcanhares do iMovie que vem com os computadores Apple mas é uma ferramenta muito simples que é grátis que está instalada em todos os computadores o próprio YouTube tem um editor de vídeo online se calhar vocês não conhecem se for youtube.com.br editor aparece um editor de vídeo digamos que é tipo um Windows Movie Maker online não tem que instalar nada e podem cortar vídeos dos vídeos que já enviaram podem cortar eu faço isso muitas vezes porque por exemplo às vezes filmo os eventos e envio diretamente para o YouTube ou este evento que está a filmar e a transmitir para o YouTube eu posso ir lá e cortar algumas partes o início e o fim que são os tempos mortos posso cortar e republicar o vídeo faço tudo online não tenho que fazer download e posso até adicionar imagens fotografias outros vídeos música tudo online o próprio iMovie que neste caso vem com os computadores da Apple o Windows Movie Maker como já referiram o Flix Express permite criar vídeos compostos tipo os genéricos vídeos de apresentação muito bom tem custos esses modelos mas tem cerca de 20 grátis vão à categoria dos grátis tem lá 20 são muito interessantes é uma ferramenta muito boa para produzir vídeo até para currículos para apresentar uma empresa um projeto é muito interessante o próprio YouTube também deixa criar slideshows automaticamente enviam fotos e produzem um vídeo com fotos por exemplo do evento que estou a fotografar hoje podem enviar as fotos para o YouTube as fotos para o YouTube escolhem uma música que o YouTube está em 150 mil coloquem o texto e fica em dois minutos fazem um vídeo através de fotos portanto não tem que saber trabalhar em software nenhum fazer isso pronto e no mobile já falamos desse no Magistro mas existe mais o Capture só há para iPad o Avid só há para iPad o iMovie também só há para iPad com estas ferramentas posso-vos garantir que vocês já fazem um trabalho brilhante no vídeo sem perceber de vídeo existem mais mas o nosso objetivo é para um mês o tal exemplo que eu estava a falar do YouTube se vocês forem a opção carregar Magisto eu acho que vou escrever bem se não tiver depois corrijam creio que é assim que se escreve Magisto ou se pesquisar é assim que se escreve não é? o ícone é assim de vídeo percebem logo o que é que lê de vídeo tem uma película de vídeo ou se pesquisarem por vídeo é das primeiras se for a opção carregar reparem que tem esta apresentação de fotografias estão a ver clicam aqui e automaticamente carregam as fotografias e adicionam a música é muito, muito simples o PowerPoint só um pormenor se o PowerPoint for 2013 já é em 16x9 se for anterior 2010 não está em 4x3 por defeito tem que vir aqui estrutura configurar a página e passar para 16x9 porque senão fica quadrado estes slides são quadrados ainda se usam os slides 4x3 não é? tem que passar para 16x9 para ficar panorâmico para ficar o vídeo em HD no YouTube senão fica com as barras pretas isto tem que fazer antes de começar depois é só ir aqui fecheiro guardar criar vídeo ok? se for o PowerPoint 2007 não dá tem que ser superior o YouTube Editor é neste endereço estão a ver que tem vários vídeos podem arrastar podem editar tem muitas ferramentas muito interessante também costumo utilizar de acordo com os casos utilizo a ferramenta que me é mais fácil para o efeito porque hoje em dia o que é que nós queremos? não são trabalhos perfeitos são trabalhos rápidos e bons não é perfeito é bom isto consegue-se com este tipo de ferramentas simples do evento de hoje quem estão a ver isto ou quem estão entusiasmados com algumas ideias vão falar aos vossos amigos eu pergunto ok, está o vídeo disponível já está aqui o vídeo ele vai ver se for falar daqui por uma semana já passou o entusiasmo já estou na outra e já não perde pode estar muito bem editado mas já perdeu a atualidade portanto este vídeo tem que estar disponível hoje seja com a qualidade que for desde que dê para perceber bem e ouvir bem e portanto esse é que é o nas empresas é igual seja no que for desde que tenha uma qualidade aceitável é isso que interessa sobre os grupos trago-vos aqui um exemplo eu fui criando grupos ao longo do tempo no último ano ano e meio talvez fui criando grupos das várias áreas de marketing digital hoje são mais de 20 grupos e ao todo já são mais de 5 mil pessoas nos vários grupos de grupos que eu criei de raiz todos as pessoas foram aderindo fui divulgando nos sites nos eventos foram aderindo e hoje em dia reparem que é um grande conjunto de pessoas que vai acompanhando e isto em termos de marketing pessoal e networking é muito bom muito até para networking que são os contactos muito bons e as pessoas ajudam também a partilhar lá porque é que eu criei grupos novos? não criei para todos há grupos que eu participo e não criei porque já haviam eram bons porque eu queria dar uma dinâmica própria àqueles grupos então criei novos portanto vou acompanhando todos os meses a evolução e até partilho na próxima semana vou fazer uma nova leitura dá trabalho os grupos dá exige bastante tempo mas é um investimento como outro qualquer para o nosso networking no social media temos que ajustar as funcionalidades em função da rede social que escolhemos se eu vou escolher o Pinterest tenho que apostar em imagem se eu vou escolher o Twitter tem que ser publicações curtas se eu vou apostar no Instagram tem que ser com a aplicação mobile portanto de acordo com a rede social vocês vão ter que ter um comportamento adequado e tirar a partir das funcionalidades escolher os conteúdos sobre o site tenho uma novidade muito boa para vos dar que é estamos a lançar um curso grátis mesmo grátis de como criar um website ou blog no WordPress no WordPress.com que é aquela plataforma o WordPress tem duas ferramentas uma é o .org vocês colocam no vosso alojamento no vosso domínio e tem muitas funcionalidades mas tem que ter domínio e tem que ter alojamento e é um custo apesar de eu achar que é melhor aí e vale a pena é o custo e é uma barreira para alguns e pensam mas será que vale a pena? então há uma versão que é o .com em que permite vocês online criarem o site o blog custo totalmente zero então nós decidimos oferecer um curso online porque muita gente estava à procura desta oportunidade é uma forma também mais uma vez também de estamos sendo um networking e neste caso uma marketing pessoal é um marketing da empresa de partilharmos mas nós não fazemos isto com essa intenção porque há imagem de fazemos já fizemos no último ano mais de 100 eventos grátis sensibilização fazemos para partilhar o conhecimento e o curso online foi nesse seguimento em poucos dias já temos mais de 1500 inscrições vai ser divulgado na comunicação social na próxima semana e estamos a oferecer às primeiras 5000 inscrições o curso essencial de marketing digital para ajudar a criar o melhor no website e portanto são todos convidados basta ir ao site vascomarcos.com é logo a primeira notícia até esta imagem inscrevem-se o curso começa no dia 20 as aulas vão ser em direto mas quem não puder assistir em direto pode ver depois a gravação portanto este é o nosso contributo para vocês criarem o vosso site para o vosso currículo para o vosso blog o que vocês quiserem qualquer tipo de site portanto vai ser um por semana portanto começa no dia 20 vão ser 3 sessões portanto é um por semana portanto a primeira data já está agendada depois as seguintes nós vamos reagendando à medida que vamos avançando portanto ao inscreverem se recebem logo o e-mail automático com as instruções para acederem a um grupo e ficamos com o vosso e-mail para depois antes da primeira aula enviamos o e-mail também para todos avisar o grupo está com uma dinâmica enorme está cheio de pessoas que aderiram e estão a conversar entre si portanto foi uma iniciativa bastante interessante aconselho também que vocês possam aderir a este grupo Facebook e redes sociais tem quase 2 mil membros em que diariamente partilhamos dicas de Facebook e redes sociais podem pesquisar por Facebook e empresas ou Facebook e redes sociais ou então neste link podem ser por este link de qualquer modo vocês vou publicar no meu perfil de slideshare e na minha página Facebook os slides e depois vocês podem ser estes links todos então agora queria fazer a experiência convosco sobre que ele é aumentada para fazer esta experiência vocês como já perceberam eu hoje trouxe a minha voz sexy estou constipado sei que estou com esta voz sexy mas acho que conseguem ouvir bem vão pegar neste flyer este é um exemplo de como é que vocês podem partir a partir do offline do flyer com o online e impressionar isto foi feito com uma aplicação com um layer precisamente ir ao site podem fazer tem a opção grátis portanto estão à vontade e o que é que fizemos agora podem abrir a aplicação layer ligar a neto do vosso telefone se alguém não tiver podem pedir porque têm que chegue disponíveis vou abrir aqui a aplicação layer o ícone o ícone é um AR fundo azul letra branca AR e podem apontar na parte de trás a parte da frente a parte da frente tem um vídeo e algumas coisas a parte de trás tem para seguir nas redes sociais ou seja eu vou apontar e automaticamente vou ver um vídeo no meu telefone relacionado neste caso com este curso online se for na parte de trás vai remeter para o site para as redes sociais interagindo com o telefone portanto vou apontar a câmera para o flyer e agora carrego com o dedo ele está a ler e já está então vê que eu estou a apontar o telefone e o vídeo se eu mexer o flyer o vídeo está a mexer lá dentro a câmera mostra vou mostrar para aquele lado a câmera mostra o flyer e sobrepõe tem que lá o like se tem o botão para se tornar fã do facebook através da câmera do telefone vocês tornam-se fãs da minha página do facebook se quiserem vou carregar no vídeo ora aí está já está alguém a dar o vídeo cá está isto só através da câmera do telefone podem fazer o que quiserem podem ligar para um website pode seguir-vos no twitter pode tornar fãs do facebook pode ir para o slideshare para vídeos tudo o que é digital podem ligar a elementos impressos está para um cartão de visita também olha por exemplo estou a me alambar agora vocês têm um cartão de visita vou a uma entrevista de emprego mostra o cartão de visita e dizem para a etapa pegue o meu cartão de visita e aponta o seu telefone com a aplicação layer ele aponta e começa a dar o vosso vídeo currículo você vai apresentar assim em dois minutos de certeza que eles não vão se esquecer mais de vocês eu questiono-me quantas pessoas é que já fizeram isto em entrevistas provavelmente muito poucas então é uma forma de impressionar como pelas vossas caras vi agora que ficaram ficaram surpresos não é? pronto estão aqui os contactos vocês nós depois vamos publicar nestes no meu site e no Facebook vamos publicar os slides e a filmagem para vocês verem e até partilharem com os nossos amigos muito obrigado pelo vosso tempo foi um prazer enorme e se ainda existir tempo não sei se existe podem colocar algumas questões embora já foi interativo ao longo da formação certamente já colocaram as vossas questões quase todas não sei se há questões na internet sim há uma e há o 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 para gerir uma rede de contactos sim existem várias ferramentas o próprio linkedin tem ferramentas que permite ligar com o linkedin para gerir contactos temos o business contact manager do outlook da microsoft para neste caso mais eu creio que a pergunta dele tenha a ver também com o crm a gestão relação com o cliente deve ter a ver com isso pois o linkedin tem ferramentas para isso não é integradas mas pode-se instalar depois um bocadinho mais avançado existem várias ferramentas uma delas é o business contact manager da microsoft mas é pago que está integrado com o outlook cria-me um fundo uma crm e há um outro que eu acho muito interessante que é este que é zoho tem planos grátis integra também com o outlook se for necessário e que permite gerir contactos e aliás tem módulos para todo tipo de gestão até para empresas portanto a vários níveis ela é muito conhecida esta aplicação integra até com o wordpress uma série de ferramentas e portanto na área de gestão seja de contactos ou de outras áreas que tem vários módulos é bastante recomendável mais alguma questão? tem uma questão se for em HD HD ready portanto 720p convém que tenha de velocidade de upload cerca de 2 mega 2 megabits de upload eles dizem um intervalo entre 1 mega e meio e 4 megas mas se tiver 2 megabits de upload já consegue se for em full HD precisa de mais mas o HD ready está bom o que 2 megabits de upload não é muito fácil de se conseguir se for uma ligação por cabo normalmente tem 1 megabit de upload nesse caso se for uma ligação 4G que estamos utilizando uma ligação 4G tem 50 megabits de upload se for de fibra também tem a volta de 50 megabits se for por cabo tem 1 megabit típica ligação por cabo da internet mesmo que tenham 20 megas de upload ou 50 megas de upload em termos de por exemplo um dos fotos sim sim esse deve ser 3G não é? de qualquer modo deve ter mais de 2 megas de upload provavelmente deve ter deve ter o 4G tem 50 megas de upload 3G se for 3G e meio terá mais velocidade se for 3G mas é uma questão de configurar sim é uma questão também de questionar o seu operador em relação a operação de upload mas de qualquer modo se tiver menos que 2 megas de upload pode baixar a qualidade pode transmitir em 460p e aí com 500 os capabits de upload e consegue qualquer operador já transmite não é o HD mas é perfeitamente aceitável para a web uma das coisas que estavam na transmissão é que a qualidade estava soberba portanto uma qualidade muito boa portanto GHD mas se transmitisse o G460p era aceitável não mesmo as pessoas não estão habituadas ao HD na transmissão por isso o 460p é perfeitamente razoável para transmissão há muito tipo de hardware sim pode fazer uma transmissão em direto com o smartphone não será a melhor ferramenta pode fazer com uma webcam se fizerem com uma webcam recomendo a melhor webcam que existe que é a C920 que saiu agora da Logitech C920 custa cento e poucos euros para a melhor webcam no mundo não acho caro tem uma qualidade soberba eu utilizo muitas vezes essa webcam e com isso conseguem transmitir para o YouTube para o Ustream para qualquer lado mas uma webcam é uma webcam que há que estão limitadas com o zoom não tem zoom óptico estabilizador etc etc entrada de som etc depois há várias câmeras de filmar por aí fora com investimentos superiores que já pode utilizar como todo ou qualquer um sim como todo um relativamente moderno consegue fazer transmissão já alguma questão não está tudo pronto sendo assim muito obrigado pelo vosso tempo foi um prazer Obrigada.